I see, eu vejo I saw, eu vi I will see, eu vou ver I'm going to see, eu vou ver Detalhe muito importante I will see e I'm going to see Tem exatamente o mesmo sentido Você pode falar um, pode falar outro É a mesma coisa, não tem diferença I can see, eu consigo ver Ou eu posso ver I could see, eu conseguia Ou eu podia ver I would see, eu veria I must see, eu preciso ver I need to see, eu preciso ver Aqui também, tanto I must see Quanto I need to see Tem exatamente o mesmo sentido Pode falar um, pode falar outro É a mesma coisa I should see, eu deveria ver I ought to see, eu deveria ver Novamente, I should see e I ought to see Tem exatamente o mesmo sentido Pode falar um, pode falar outro Porém, I ought to see é um pouquinho mais raro O mais comum é você falar E você ver, I should see E aí, curtiu o vídeo? Se você curtiu, não esquece de dar um like nesse vídeo E também seguir o nosso perfil Para você receber dicas diárias de inglês Então, dá um like no vídeo Segue o perfil E a gente se vê no próximo vídeo E aí, curtiu o vídeo? E aí, curtiu o vídeo? E aí, curtiu o vídeo? E aí, curtiu? E aí, curtiu o vídeo?